E aí galera, e vamos aí voltando aí na série Champions League com o Paris Saint-Germain em busca de um título inédito, é Paris Saint-Germain e Roma, vamos lá Vamos lá né galera, eu falei que a Roma né, seria mais fácil que o Chelsea né, espero que sim né Mas se a Roma tá nessa fase aqui né, é porque o time tá bem né Mas vamos jogar nosso futebol, jogando em casa o primeiro jogo Vamos fazer o nosso papel aí e ganhar né, vamos pontuar Isso, vai casão, entra Neymar, isso Ah não Neymar Puta, que pariu Olha os caras, olha os caras chegando Facilou não filho Fica ali só tocando a bola, tá na hora de alguém meter um picão e jogar lá pra frente Não filho, perder a bola aí não Aí fica ruim hein Olha lá Meu Deus do céu Aí Neymar, fica parado não Neymar Cadê, 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 cadê a, cadê o, cadê o time Não sei E a Neymar Não toque Vai, vai, vai Cavani Aí sozinho Não 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 acredito Não acredito E a bola vai nas mãos do goleiro Olha o louco Rabiô Mano Não quer ser campeão não Mais uma vez Isso Neymar Ele tem uma ótima oportunidade Dá pra bater Hum, era bem tocado aqui Carrinho Ele parece uma parede Batem nele e ele nem se mexe É por enquanto Estamos tendo chance Lá o time aí não tá sabendo aproveitar Vai aqui no contra-ataque aí Arromba faz um Aí o bagulho fica louco É verdade Vamos jogar mais pra direita aqui Nossa, mais já? Então vamos pro segundo Vai, vai Cavani Vai Cavani Aí É nossa Nossa nada Vai, 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 vai Vamos colocar essa bola Vamos com calma Aí Rabiô Isso já tava ruim já Isso não tava assim não Agora é com Neymar Vai Neymar Vai Neymar Vai Neymar Vai Neymar Vai Neymar Da mãe de goleiro Isso moleque É assim que se joga Tá falta fazer moleque Caralho Caralho O maluco é brabo Thiago Silva Olha lá Atacante fantasma Mano eu pensei que era o Mbappé Parecia o número 7 Olha o gol que o Thiago Silva fez Olha o Kandango Ele pegou a bola E foi levando Foi levando Foi levando Olha lá Tirando do goleiro ainda E ele ganhou a bola Ganhou a bola Ganhou a bola no carrinho E foi levando Tá lá Tá lá Thiago Silva Gol de centroavante Tomou um gol Mas ainda tem tempo Pra empatar O Neymar Olha que lançamento Ele fez O Neymar Aqui embaixo Isso Não Neymar Só dessa bola Ele foi fofinho demais E acabou perdendo a jogada Tocada essa bola Olha os contra-ataques Isso cara Calma Isso Calma Procurar o melhor Tá melhor posicionado Aí Isso Aqui Di Maria Di Maria tá sozinho Di Maria Nossa Toquei pro Di Maria Tomar um empate Aí agora Vai do Neymar Corre Não fez nada até agora Tira 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 Filha da puta Que merda Não mexer não Não mexer no time não Vamos com esse time mesmo Não filhote Aí complicou Ganha essa bola aí Isso Na hora Na hora de tocar pro Cavani Não foi Isso 1x1 Tá bom É Champions League É nível crack Vitória mas no final das contas Mas no final das contas Um empate Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pra Itália Daí vamos Vamos ganhar esse jogo E vamos lá né galera Sem enrolação Roma e Paris Saint Germain Hummm Primeiro jogo 1x1 na França Agora na Itália É tudo ou nada galera Não tem essa de empatar não né Lógico tem né Vem Que viagem é essa véi Se empatar Tem a prorrogação E tem as penalidades né Mas vamos ter que ganhar Nosso objetivo é ganhar E conquistar essa Champions League Pro PSG Então vamos lá Começou hein galera Primeiro jogo 1x1 Vamos jogar Paris Saint Germain Vamos jogar Não Vai Buffon Tira daí Tira daí Vamos brincar não Isso Neymar No toque isso Primeira fase Foi tudo no toque Se limpar Deixe chutar E o time retoma A posse de bola Rapidinho Ah Foi pra disputa No mano a mano Mas não deu em nada Só mais você Rabiô Só mais você Rabiô Tentou ali Por entre os adversários Vai cavando Vai Tá defesa hein Opa Quem vai pegar essa bola aí Checo A Roma é perigosa hein Passou pra frente O juiz Não seu juiz Não seu juiz Foi nada Tira 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 daí Calma Buffon Com calma Não com calma Toca de bola Vai Cavani Você não pediu Cavani Você não pediu Cavani Esse cara é foda Go E com esse gol, eles voltam a ficar na frente Na soma do placar agregado Meu Deus do céu É isso aí, quando o Paris Saint-Germain Resolve tocar a bola, é isso aí, ó Acontece isso aí, ó, é golaço O Paris Saint-Germain Conseguiu se recuperar da sua desvantagem No primeiro jogo, e agora está na frente Pastore Dzeko Inzonzi O time até que se sai bem na defesa Mas do meio pra frente, desse jeito Isso, Cavani Ah, vai, 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 vai Vai, Cavani Ufa Inzonzi Dzeko Isso Vamos no toque, isso Alves É isso aí Ó, o Cavani entrou Essa bola aí, hein Pastore Vai tentar achar alguém lá na área Hum Amarelo, hein É só a bola sair que é amarelo Belo controle de bola Olha só esse cruzamento Rasteirinho, rasteirinho Vamos Nossa Recuperou a bola de novo Aí Agora sim, hein Agora sim, hein Vai, Cavani Hum, sorte que acabou o primeiro tempo, hein Se não ia tomar amarelo Vamos lá, né Rola a bola aqui no segundo tempo Na Itália Estádio da Roma Paris Saint-Germain Vai pro segundo tempo Paris Saint-Germain 1 Vamos a 0 Por enquanto estamos levando aí, né A vaga pra semifinal Mas não podemos vacilar, hein Os caras estão na Nas quartas aí Não é por acaso Isso Agora é com o Neymar Preparou Meu Deus Chega chutando o Neymar Tá aí Isso aí É o C, mano Agora a vantagem subiu para dois gols Ufa Os caras vacilaram aí, filho Na tabela aí Ó Bom, agora eu acho que Não tem como mais perder, né, galera Não sei porquê O Paris Saint-Germain jogando fora Parece que joga melhor, hein Foi o que eu vi, né Nesses últimos jogos aí Ó lá Chuta de primeira? Tá aí, agora já era Já era Agora dá pra respirar, né Respirar mais aliviado Não tem mais perigo de De perder o jogo 4x1 no placar agregado Ó a tabela Ó o contra-ataque Ó o Neymar lá em cima Ixi Foi Foi Corta pro meio, Neymar Isso Toca Ah Tem que tocar pro Mbappé Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí com os caras Os caras estão com a bola, hein 75 minutos Indo pra 76 Vai mudar nomes ou vai mudar números também, hein Milton Tá sossegado o jogo Vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar pra finalizar Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida Olha o Cavana Mas foi pro Neymar, hein Olha só que lindo lance ele fez Jogadaça Arriscando aí, moleque Ah, ia dar mais um corte, hein Calma, 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 calma Um lançamento comprido do lado do campo E ele chega pra fazer o corte Isso aí, Paris Isso aí Vem semifinal Sensacional esta classificação para semifinais Isso aí Vamos ver aí com quem o Paris Saint-Germain vai jogar na semifinal Vamos lá Tá aí, galera Nada mais, nada menos que Real Madrid Esporte de Portugal Né Atlético de Madrid da Espanha Real Madrid da Espanha E o Paris Saint-Germain da França Certeza aí Acredito muito no nosso time Nosso time vai passar do Real Madrid E vai pegar o Atlético de Madrid na final Escuta o que eu tô falando aí, galera Então, já deixa aquele like aí Se inscreve no canal E amanhã nós tamo junto de novo Fui 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 Obrigado.